Começando mais uma palestra. Essa palestra é Programando a Internet das Coisas. Nós vamos ter quatro palestrantes, eu vou começar, e aí o Elton, o Tiago e o Tiago vão falar, ok? E vocês interrompam a hora que vocês quiserem. A ideia, a gente fazendo a palestra, foi no fim de ter uma conversa, porque são muitas questões que a gente acha que vão ser levantadas. Então a gente vai tentar terminar rápido, para vocês perguntarem, e a gente até conversando, né, sempre aparece muita coisa, então às vezes até um dos apresentadores perguntando para o outro, eu acho que vão ter coisas muito interessantes, ok? Então vocês parem a gente na hora que vocês tiverem alguma dúvida. Bom, então primeira coisa, né, o que é a Internet das Coisas? Se a gente for olhar vários dispositivos que a gente tem no dia a dia hoje, por exemplo, né, esse... Esse rapazinho aqui, não sei se vocês conhecem, é o Fitbit, que marca quantos passos você está dando. Esse aqui é um produto que ele... É uma panela que ela está conectada na internet. Aqui é um smartwatch. Aqui a gente tem um sensor que é utilizado nas cidades, para poder pegar, por exemplo, esse aqui eu acho que é mais para pegar a qualidade da água. Certo? Eles têm... A gente tem vários produtos do uso cotidiano. E o que é interessante é que todos eles hoje têm um processador embutido e eles estão de alguma forma conectados numa rede, normalmente conectados na internet. E isso, tá, essa definição super genérica é o que a gente chama de Internet das Coisas. Porque a Internet das Coisas, vocês vão ver, tem caras muito diferentes. Então é por causa disso que essa definição, eu deixo ela genérica, solta, exatamente por causa disso. A Internet das Coisas é extremamente importante, né, a gente já vê em vários setores, muito essa palavra, né, e a ideia então é que as previsões que nós temos é dessa curva aqui. Que a Internet no futuro, ela vai ter mais coisas do que computadores conectados. Ok? Então no futuro, a Internet vai ser dominada pela sua geladeira, falando com o sistema do supermercado para falar que acabou o leite, por exemplo, e trazer automaticamente para você. É o que a gente chama comunicação M2M, machine to machine. Então essas são as previsões que a gente tem. Ok? Então isso aqui, tanto em relação à quantidade de dispositivos, quanto tráfego. Ok? Então a gente tem essa característica. E isso realmente, se a gente for pensar na computação em geral, faz todo sentido, né? No início a gente tinha um mainframe, que aí era um computador que tinham dezenas, centenas, milhares de usuários, era um acesso extremamente restrito. Aí vieram os terminais do mainframe, depois vieram as workstations, que eram computadores caros, que você tinha, por exemplo, para CAD, para coisas especializadas, depois veio o PC. E agora a gente tem, todo mundo tem um computador no bolso, certo? Se a gente for pensar, algumas conferências, o pessoal pergunta, quantos dispositivos conectados na internet vocês têm agora? Muita gente responde, três, quatro, cinco, certo? Eu, aqui, pegando meu computador, meu tablet, meu celular, eu tenho três. Mais dispositivos de demo aqui, certo? Então, eu imagino que vocês devem estar nessa situação também, dois, talvez três, certo? Não sei se vocês trouxeram o notebook. E a internet das coisas tem várias aplicações. A gente tem o ambiente doméstico, então aqui algumas coisas que podem ser feitas, por exemplo, ali aquele quadro que troca a foto de acordo com o que você posta no Facebook. Tem esse aqui, que é o preferido da minha mãe, tem lá em casa. É a balança que joga o seu peso na internet, então ela não gosta de subir nessa balança com medo de todo mundo ficar sabendo o peso dela. Tem aqui o cachorro, né? Que o cachorro roubou. Novo esquema agora de cuidar de bebê, né? Então você só acorda ali se o seu bebê acordou. Tem a parte de indústria e campo. Então, por exemplo, controle de estoque, que a gente usa etiquetas de baixo custo. O Walmart hoje não compra nada se o fornecedor não tiver essas etiquetas para ele fazer controle de estoque. Na indústria, né? Então, para saber onde que as suas peças estão. Agricultura de precisão. Então, eu sei, sabe, eu consigo dizer, por exemplo, quantos milímetros de chuva teve na minha lavoura para saber se eu tenho que ativar ou não um sistema de irrigação, e nas cidades. As pessoas falam muito também são os jargões que existem, né? Um que tem muito agora são as cidades inteligentes, ambientes inteligentes. E as cidades inteligentes, a gente pode botar sensor em várias coisas. A gente pode botar sensor em carro, que um carro avisa para o outro se apareceu alguma situação de emergência. E aí você evita, por exemplo, aqui, não é uma curva. Você não tem visão, mas tem uma poça de óleo ali. Aí você já sabe, já vem mais lento. Pontes. Então, isso aqui foi uma das primeiras aplicações do conceito de rede de sensores lá em 2000 e pouco, 2001, 2002, que eles estavam monitorando a ponte de Golden Gate, em São Francisco, para saber como que ela estava vibrando, como que ela estava operacional. É interessante porque esses dados eram uma coisa que os engenheiros não tinham. ninguém sabia como que uma ponte operava. Você tem modelos de simulação, mas ninguém nunca tinha colocado sensores para saber realmente como que ela ficava no ambiente. Tem os drones, que são interessantes. A polícia no Brasil já usa isso algumas vezes. Eu já vi, por exemplo, na TV, que a polícia usa para verificar se tem plantação de maconha na casa da pessoa, sobe o drone, verifica o que tem lá. a gente pode fazer mapeamento de poluição, mapeamento de... tinha um projeto também que era para identificar tiros, então colocavam sensores, colocaram microfones em vários lugares e de acordo com o som identificavam de onde veio o tiro. Tem muita coisa. Se a gente for olhar, hoje já existe um mercado muito grande para isso. a gente já tem produtos de prateleira que nós vamos mostrar para vocês, a gente tem programado eles, então aqui tem um que é uma tomada inteligente, tem as lâmpadas da Philips, que mudam de cor, bonitinho, que aí você já mostra para a pessoa o que a lâmpada faz, ela muda de cor. E a gente tem todos os fabricantes grandes que estão fazendo isso, HP, Samsung, Apple, Belkin, Google e cada vez mais as coisas estão aparecendo. Tem a CES, que é uma feira grande de produtos para o consumidor final, que esse ano todo mundo estava lançando um smartwatch ou um drone. Ok? Então são as palavras da moda, de smartwatch, drones e OT. Ok? E vocês vão ver, a gente vai, espero que vocês vão sair daqui convencidos de que muitas empresas ainda vão surgir. Ok? Inclusive tem mercado interessante para empresas aqui no Brasil para poder gerar produtos. Bom, agora vamos chegar à parte que vocês estão interessados, a programação de OT em si. Programação de OT, se a gente for olhar, existem mais ou menos aí três players. A gente tem o fabricante de hardware, a gente tem o fabricante de software, esse ainda está meio pequeno e tem o usuário. Fabricante de hardware normalmente vão ser as empresas grandes, ok? Ou pequenas empresas que estão encontrando um mercado e que estão propondo uma solução para um certo mercado. Ok? Então as grandes empresas vocês vão achar produto, por exemplo, uma câmera, uma lâmpada, coisas mais gerais. Ok? As empresas já vão tentar fazer alguma coisa que você tem o hardware, você tem a inteligência para você poder explorar isso da melhor forma possível como a gente vai ver aqui. e tem o fabricante de software. Isso é o que a gente tem feito mais no nível de pesquisa, ok? Em que nós compramos os sensores e a gente desenvolve software, desenvolve aplicações inovadoras em cima desse hardware. E finalmente tem o usuário. Quando a gente compra esses sensores sempre tem aquela ideia, né? Ah, beleza, então eu vou ligar a minha tomada com o meu celular. Ah, mas e se eu quiser ligar a minha tomada na hora que eu chegar em casa, se eu quiser ligar a tomada na hora que alguém abrir a porta, certo? São coisas que o usuário quer fazer. E aí estão surgindo várias formas de programação para o usuário leigo, ok? Que nós vamos também no fim da palestra mostrar algumas ferramentas para vocês terem uma ideia do panorama, ok? A partir de agora a gente vai fazer uma salada. Então nós vamos apresentar esses três focos, né? Desenvolvimento de novas coisas e novos sensores. Então nós vamos ter duas startups aqui, startup do Wellington e do Tiago, que eles vão apresentar para a gente a visão deles. E eu acho que vai ser muito interessante que vocês vão ver inclusive problemas de negócio, eles estão muito empolgados para falar muita coisa aqui, ok? Desenvolvimento em coisas de prateleira, que aí a gente vai falar mais do aspecto de pesquisa, que vai ser o Tiago. O Tiago é aluno de iniciação científica, está terminando o curso aqui e ele tem trabalhado na programação desses dispositivos aqui. E por fim eu vou falar da programação de coisas para usuários finais. Ok? Bom, então vamos falar do desenvolvimento de novos sensores. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago. Olá, tudo bom? Prazer, meu nome é Tiago, eu sou o confundador da Arquimedes. Antes de falar um pouquinho sobre o que é nosso produto, o que é a nossa empresa, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Um, quem aqui já pensou em abrir uma empresa? Beleza. Quem aqui conhece o conceito de startup? Bacana. Só puxar mais uma pergunta dessa de startup. Vocês conhecem aqui que é a ideia de modelo de negócios, canvas, MVP, está mais ou menos? Bacana. Eu queria falar um pouco também disso em cima do produto. nós produzimos um dispositivo aqui que é um IoT, mas o que eu queria passar para vocês é que tem muito mais coisas que é em volta dele, que é você pensar nisso antes de você projetar nele. Isso é uma série de erros que a gente cometeu. A nossa empresa tem um ano e meio e são coisas que, igual eu estava falando com o Hélio, se eu pudesse voltar um ano para trás eu ia dar um tapa na minha cara. Eu falo assim, não, não faz isso, está errado. Tem muitos erros, eu acho que tudo que, se eu fosse fazer tudo de novo eu ia fazer em dois meses o que eu fiz em um ano e meio. Então, isso está muito no conceito do que é o projeto do IoT. Aqui, espaço. A gente desenvolveu, a gente atuou na área hospitalar e a gente desenvolveu esse supervisor. Quando a gente teve essa demanda, a gente atuava na área hospitalar, mas como um software, e aí a gente viu que tinha alguns problemas, principalmente por pedidos da Anvisa, de instalar, que eles tinham um papelzinho, eles tinham um papelzinho da Anvisa que eles tinham que anotar temperatura mínima, média, máxima e se desse algum problema eles tinham que fazer uma tomada de decisão e aí a gente fez, nossa, a gente consegue automatizar isso. A gente pesquisou, até existiam algumas empresas de telemetria que faziam e a gente projetou. Na verdade aqui, esse aí é o Arcte3, até um pouquinho de analogia aí com o Iron Man, que na verdade a gente mudou esse projeto três vezes e todos os outros projetos a gente matou, não aproveitou nada deles e cada um deles não foi um projeto, foi um aprendizado, um triste aprendizado de quatro meses cada. E aí, o que é esse dispositivo? O que ele faz? Ele é acoplado na lateral da geladeira, tem um sensor de temperatura que encaixa nele e ele vai para dentro do refrigerador. Tem um sensor de porta que ele também monitora as aberturas das portas. Então, a partir daí a gente consegue derivar alguns indicadores de desempenho. Além de fazer esse relatório, aqui dá para poder ver na outra refrigerador que tem uma folhinha. Sempre quando você for num hospital, você vai ver que tem uma folhinha dessa no refrigerador. A gente pretende tirar isso. Ele faz esse relatório automaticamente e também vê qual que é a frequência da porta que você está abrindo muito, quanto tempo que a porta fica aberta. E aí a gente percebeu, quando a gente estava fazendo o desenvolvimento do produto, que, nossa, isso aí tem aplicação para várias áreas no hospital. É só trocar o sensor. Esse aí foi o erro número um que eu gostaria de falar com vocês, que é o foco. Você vai estar fazendo um IoT, foca na solução que você está atuando. Isso aí foi uma das coisas que desvirtuou a gente. A gente agora está focado no que é o refrigerador. Então, essa é mais ou menos a história de como que a gente chegou nele. Nossa empresa, ela começou comigo, fiz engenharia de controle de automação aqui na FMG e tive a oportunidade de estudar, fazer a graduação de sanduíche de Medical System na Alemanha e eu trabalhei dentro do hospital e lá deu uns insights muito bacanas em cima dessa solução. Você ter uma imersão em outro local dá a ideia de novos produtos, novos pontos a serem abordados. Nesse hospital que eu trabalhei, completando o que é o IoT, a limpeza do hospital era toda em cima de IoT. Eram robôs que eram linkados com a central do hospital e aí ele também estava linkado com a parte de prontuário e sempre que terminava uma cirurgia saia um robô, esterilizava o chão e saia. E eu falei assim, caramba, isso é muito legal. E aí depois eu também fui pensando assim, acho que isso aí não ia funcionar no Brasil não, eu sempre acho que alguém ia pular em cima do robô, ia ficar brincando, não sempre vai funcionar. Esse foi uma das coisas que lá na época antes de vir o conceito de startup eu comecei a pensar um pouco nas coisas que envolvem o entorno do IoT. Aí tem o meu sócio o Júlio e hoje a gente já tem sete colaboradores que foi crescendo a parte profissional, a parte de projeto e aí como que funciona a parte do vídeo? Mostra depois, como que é? E aí eu vou mostrar um pouco o vídeo para vocês do que é o que eu queria passar para vocês que é o espírito em volta do que é o que você está desenvolvendo. A gente montou essa startup, né? O que é? Onde que a gente trabalha? Ele está... Não tem áudio aqui não, né? Pode clicar. Mas acho que o Jó vai ficar baixo. O nome é Thiago e eu vou te apresentar aqui. Não sei se eles estão escutando. Melhor ser o meu... isso daqui? É. Tem que... o Alonso que fez designer Júlio Machado Embedded System Developer... Está dando para eu ver atrás? Melhorou? Eu sou a medical insistente engineer e sales manager e eu sou a data scientist. Hospitals em developing countries têm a shortage de profissionais e de alta qualidade appliances. Isso aumenta operacional e o suprimento de suprimentos. Em uma pesquisa que conduzou em 10 hospitais no Brasil, concluímos que 70% de todos os hospitais tiveram incidências sobre a falta de água e de suprimentos. 20% de todos os hospitais tiveram perdas em medicamentos que não são incórdia e de suprimentos. E o problema disso é que quando... O que a gente começou a atacar é que nesses locais onde tem esses medicamentos, eles tratam com alto valor agregado. Um refrigerador no hospital pode ter mais de 500 mil reais em medicamentos e em locais de laboratório é inestimável o valor que você tem em tecidos vivos. Então, ali a gente começou a falar de alguns pontos que a gente achou relevante, mas esse aí é o que a gente considera mais relevante hoje, a segurança do que você está armazenando lá dentro. Eu não sei se vocês escutaram, eu falei que ele mede também a temperatura de água, pressão, esquece. a gente se escutaram, mas o que a gente pode ter mais informado sobre o hospital, o ambiente e seus aplianos. Daí, podemos proporcionar reportes relevantes para salvar recursos e também vidas. que o Brasil tem mais mais que o Brasil 2600 hospitais. A solução representa um mercado de 18 milhões de dólares por ano. Na América Latina, representa mais 500 milhões de dólares, que é um potencial potencial. nosso plano é generar partenários locais no Chile, como vemos como um importante hub para a América Latina. Além disso, seria incrível se exchange experiências com empreendedores e aprender muito durante o programa. Obrigada. Hespberry, então a gente mudou, gostaria depois de falar o porquê que a gente fez isso. E a equipe simplesmente em cima disso. Vocês têm que pensar que o que vocês forem projetar não é só você que vai colocar a mão, é uma equipe e a influência de o que um está pensando ou não, todo mundo tem que estar na mesma cultura, tem que estar sintonizado no que é o ideal. E essa aqui é a parte que eu mais gosto, do que é o espírito que você monta em cima da IoT e aí foram os pontos que a gente mais errou em cima dele. Primeiro. Primeiro vem o problema e depois a solução. A gente fez o contrário no início. Primeiro a gente fez o dispositivo, primeiro a gente colocou o dispositivo do refrigerador e a gente falou assim, mas por que o pessoal não está comprando? A gente não tinha entendido qual que era o real problema, a gente montou uma coisa e falou assim, isso aqui é bem legal, vai funcionar, colocou lá e viu que não era muito bem. A gente começou a procurar os problemas em cima da solução, montou o dispositivo e em volta do dispositivo falou assim, olha, eu acho que existe esse problema, eu acho que aqui dá um prejuízo. A gente começou a levantar, por exemplo, a gente chegou em números fantásticos, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde fala que 20 a 40% dos gastos na gestão são desperdiçados, isso chegando, rastreando até os medicamentos dá um bilhão por ano e tal. É um dado legal, mas a gente não fez no caminho certo. Então, eu acho que é bem bacana quando vocês estiverem pensando tanto no que vocês estão projetando de um IoT, e IoT é um ponto muito crítico no Brasil. A parte de hardware, ela não é muito fácil você desenvolver hardware, principalmente para fins comerciais, para poder fazer a escala, então ela precisa de ser muito bem projetada, muito bem pensada. Está fácil para você, a parte errada? Está, está tranquilo. É para mim, não. Bom, então tem isso, a parte do problema depois da solução, esse foi o erro número 2 que a gente fez em cima do desenvolvimento do IoT, a parte do design. O design é como que as pessoas vão agir em torno dele. O Daniel falou do Fitbit, um relógio, eu tenho um dele na minha casa, e eu estava pensando muito do que eu estava fazendo do projeto do IoT para o refrigerador, a gente começou a se basear nele. Você abre ele, e aí ele, vocês conhecem o que é o Fitbit? Bacana, não sei o que vocês pensaram, mas eu vou pensar que não, vou explicar aqui o Fitbit. O Fitbit é um relógio que você coloca e ele monitora, ele basicamente é para pessoas que querem ter uma vida mais saudável, ele monitorar seu batimento cardíaco, ele vai monitorar, tem um acelerômetro, ele consegue ver o número de passos, ele tem um software dele que tem a parte de inteligência que você coloca a água que você está bebendo, as calorias que você está consumindo, isso aí vai te forçar, vai te ajudar a ter um controle do que é seu dia a dia, da sua saúde. E aí a gente começou a ver que, se eu fosse desenvolver um relógio desse, eu ia falar assim, já que eu estou com um relógio aqui, é legal também colocar um sensor de temperatura. Então, na hora que eu abrir aqui, eu vou ver se eu estou com febre. Faz sentido, não? Você não vai precisar de um microfone, você não vai precisar de pegar um termômetro e colocar em você. E isso aí é um aprendizado bem bacana também, que foi o erro número 3, que é a parte de cortar funções. Tenha foco no que você está fazendo. E aí, isso foi um dos erros que a gente teve, até na parte da história, voltar um pouco na história e contar o que aconteceu com a gente. A gente foi, a gente recebeu uma proposta da Unimed para ir lá para poder fazer o controle, o monitoramento dos refrigeradores deles. A gente falou assim, pô, é a Unimed, nós temos que seguir eles. Nós fomos para lá, aí eles colocaram em uma sala supervisores de vários departamentos, a gente ficou muito empolgado e eles começaram a falar. A gente falou assim, nossa, é a Unimed, vamos fazer o que eles quiserem. A gente começou a colocar, 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 colocar coisas, o projeto ficou super inflado, ele fazia, não precisa imaginar, a gente colocou lá, era uma caixa desse tamanho assim, era rádio, fazia rede mesh, fazia tudo que é tipo conceito, a gente falou, vamos colocar porque vai ficar legal. Na hora que a gente chegou no dia da apresentação, isso foi os quatro meses, o Arctel 1, que hoje a gente chama de erro número 1, a gente colocou lá o dispositivo e eles falaram assim, e agora, como é que eu faço para poder acessar no meu celular? Um olhou para a cara do outro, não sei, colocou no computador, colocou um VPN aqui, não sei, e ninguém sabia a resposta, e a gente viu que é, de novo, é entender o que o IoT, todos aqueles que a gente viu lá, o cachorrinho, o relógio, todos eles, você tem que pensar no que é o entorno dele, o que é realmente, qual que é o real problema, não qual que é a solução para tentar justificar um problema que senão as pessoas não vão comprar, foi o que aconteceu, foi um prejuízo grande para a gente. A outra coisa é no desenvolvimento do produto, a gente tem as metodologias Lean, que é, para não acontecer isso, você faz o mínimo, que é o mínimo que a gente chama de MVP, você faz o mínimo que dá para que você testar se aquilo ali é o que você está querendo fazer. Então, a gente, no caso do nosso refrigerador, a gente quis colocar sensor de porta, quis fazer um tanto de coisa, primeiro a gente colocou um sensor de temperatura, colocou lá dentro, funcionou, bacana, aprendeu com ele, fez mais alguma coisa. Então, qualquer projeto que vocês forem fazer disso, de um IoT, tenta seguir essa linha, faz a essência dele e depois vai agregando coisas e testando. essa é mais ou menos a metodologia da Lean e se você ver que tem uma coisa que deu muito errada, você pivota, você não precisou de pivotar, tem que segurar para não falar os tempos, pivotar, você basicamente se abandona aquilo ali e fala assim, olha, estou perdendo muito tempo, você não precisa gastar um ano para poder, você está fazendo um projeto que não é aquilo que é interessante. Canvas, isso aí eu acho que é mais a parte do modelo de negócio, você pensar em, o que é a rede de distribuição, mas isso não entra muito no IoT, mas eu gostaria que, se você tem interesse em montar uma empresa em cima de um IoT, que você pense muito bem no que é um Canvas, anota essa palavra, pesquisa no Google depois, que é a ideia de o que vai rodar em torno dele. Foco, foco, eu já falei, e aí o Faco fala de novo, foco, 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 tenha muito foco no que você está fazendo para não sair, não desvirtuar e não perder seu tempo. Linux vs Mi Controlador. Os nossos dois primeiros dispositivos foram em Mi Controlador, depois a gente trocou para Linux, a placa embarcada. Nos próximos slides vai ter um pouco disso, vai ter um pouco falando de quais são as placas de Linux embarcado, um pouco de Mi Controlador, e aí, na hora que tiver a conversa, eu também gostaria de entrar um pouco nisso aí e falar o porquê que a gente escolheu um ou outro, mas a gente passou pelos dois. O último, na hora que você for pensar, para não você gastar muito tempo pensando o que é no modelo de negócio, são dois conceitos muito simples, que é B2C e B2B. Na hora que você for montar um projeto de IoT, pensa se ele é para um consumidor final ou se você está vendendo isso para uma empresa. Isso faz muita diferença. A gente tentou já vender coisas para a empresa, eu acho que o legal é que vocês poderem perceber a Blue Luxe e a Arquimedes, na aparência do produto que a gente vai apresentar para vocês aqui, ela dá para poder ver uma diferença. esse aqui, por exemplo, é um produto B2C. Eles pensaram que na hora que você colocar na prateleira, você vai olhar esse aqui, nossa, legal a corzinha, vai atrair o cliente e ele vai chegar e vai comprar. O nosso não, a gente não tem caixa nem nada, a gente coloca na caixa de papelão, leva lá no cliente, instala, não tem nada disso. E quando você vende para uma empresa, um IoT, você está vendendo para um capitalista. ou ele vai querer aumentar o lucro dele ou ele vai querer reduzir os custos. E aí é trabalho de você se pensar como você vai fazer o IoT trabalhar em cima disso, passar o que é essa proposta de valor é complicado, você tem que convencer que aquilo ali roda porque essa é a diferença entre você fazer um dispositivo e você ter usado ele como um hobby e você jogar ele no mercado pensando nisso daí. O B2C entra muito no... Você pode chegar a fazer uma coisa e ela é legal e o consumidor ele compra por causa disso. A empresa, a empresa não. Bom, aí esse está o site, nosso site, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a gente e depois também se quiser fazer alguma pergunta, a gente também vai estar aqui, a gente vai falar bastante. Bom, obrigado. Boa tarde, meu nome é Wellington, eu sou um dos fundadores da startup BlueLux. Vou falar primeiro só um pouquinho da história da startup, origem. Eu fiz ciência da computação aqui na UFMG e fiz um mestrado sobre rede de sensores sem fios com o professor Luiz Felipe, o Tiago Loureiro foi da minha turma aqui também em computação na UFMG e o irmão dele, o Vinícius Loureiro fez engenharia elétrica na UNA. A nossa origem veio de pensamentos similares de maneira dispersa ao mesmo tempo. Porque ao mesmo momento que eu estava terminando o meu mestrado, querendo trabalhar com essa área de rede sem fios, internet das coisas, os dois estavam também trabalhando, buscando um produto que atacasse esse novo mercado. desenvolvido. Então, conversando, já baseado em produtos que já existiam, que os dois já tinham desenvolvido, eles receberam a demanda de pessoas que queriam ter um controle mais prático da iluminação da sua residência a partir do smartphone. Todo mundo tem um smartphone no bolso, todo mundo tem um smartphone por perto. Então, eles queriam ter uma solução inteligente para esse controle da iluminação. Então, pesou bastante também essa oportunidade de construir um novo produto para fazer parte desse mercado emergente, que é o mercado de internet das coisas. Então, vou falar um pouco sobre o nosso produto, que o Blue Luxe é a solução mais acessível para o controle inteligente da iluminação. Então, seja lâmpadas ou luminárias que você já possui, são conectadas diretamente ao smartphone e o sistema também atua automaticamente no controle da luz dependendo da necessidade de iluminação do ambiente. Então, esse controle, ele busca gerar mais economia de energia, segurança e conforto para as pessoas. Então, esse aqui é o primeiro render 3D que a gente fez do nosso produto, que a gente tem dois modelos. Esse modelo é uma boquilha que você desenrosca a sua lâmpada, enrosca o Blue Luxe e enrosca a lâmpada novamente e a partir do aplicativo do smartphone você adiciona diretamente essa lâmpada e você passa a ter o controle, seja liga, desliga, controle da intensidade, o acionamento automático, no caso, apagar ao amanhecer, acionar ao anoitecer, controlar na hora de dormir, isso tudo é feito pelo aplicativo. E no fim do ano passado, após desenvolver o nosso protótipo, a gente queria fazer o primeiro lote e nós lançamos uma campanha de crowdfunding de um site nacional que chama Kikante. E graças a essa nossa campanha no Kikante, a gente teve os pedidos que a gente precisava para produzir o primeiro lote do produto. Então, esses já são os produtos que nós entregamos para os apoiadores, que é o Blue Luxe e o Blue Luxe Pro. O Blue Luxe Pro é num formato de transformador que qualquer eletricista ou pessoa com o mínimo conhecimento técnico pode instalar e ele pode controlar qualquer tipo de luz, luminária, teto rebaixado, com lâmpadas com a potência de até 400 watts. Então, o nosso foco é aumentar a acessibilidade a esse tipo de solução, sem a necessidade de uma empresa integradora com uma mão de obra muito especializada para fazer essa instalação em sua residência. Então, baseado nesse desenvolvimento do Blue Luxe, eu trouxe umas peças que ao fim da apresentação eu posso demonstrar, posso demonstrar o aplicativo para quem quiser conhecer melhor, mas baseado nos aprendizados que a gente teve desenvolvendo esse produto, eu vou falar agora sobre como desenvolver mesmo o seu produto de IoT, porque você pode bolar o seu modelo de negócios, você valida o seu modelo de negócios, mas você tem que também validar a sua solução, mas você não pode deixar para validar a sua solução só já com o produto final desenvolvido, é uma solução muito cara, e quando eu falei com o Thiago eu estava sendo irônico, desenvolver hardware no Brasil é realmente muito difícil, então você deixar para validar a solução somente no seu hardware final pode ser um erro muito grande, porque muito provavelmente você vai ter que alterar seja o escopo do projeto, seja algumas características, então o ideal é você realmente enxugar o escopo da sua solução, apesar que muitas vezes nós pensamos ah, nós formamos uma equipe capaz, a gente tem capacidade técnica para fazer isso, isso e isso, muito na linha do que o Thiago disse, ah, vamos colocar isso, aquilo, mas tanto não é o que o mercado deseja, como muitas vezes você simplesmente não tem tempo para implementar todas essas soluções, ou não tem tempo, ou não tem recursos, então é definir qual que é o escopo da sua solução, fazer a prototipagem o mais rápido possível e com o seu protótipo validar realmente a solução, então eu vou falar dos principais componentes que você precisa para poder fazer esse protótipo que é o microcontrolador e o rádio, e aí você vai ter o seu sensor e atuador baseado na sua aplicação, então existem já no mercado inúmeros produtos que facilitam muito o desenvolvimento de rádios embarcados, muitas vezes conversa com amigos, com colegas aqui da computação, a gente percebe que as pessoas quando elas gostam de hardware, elas querem mexer no nível mais baixo possível, falar, eu sou um programador, eu fiz ciência da computação, vou programar em assembly e um PIC, mas aí você vai levar um ano para começar a desenvolver o seu produto, então existem placas de desenvolvimento que podem gerar um protótipo de baixa fidelidade, ou seja, ainda não é o produto com a sua cara final, mas ele tem a funcionalidade que você precisa de validar, então entre essas placas eu posso nomear o Arduino, que é muito conhecido, naquele caso é o Arduino Uno, tem a TI Launch Board que usa o outro microcontrolador, o MSP, que são microcontroladores, são mais baixo nível, mas você pode controlar eles usando o C++, ou então computadores mesmo completos como o Raspberry Pi e o BeagleBone, que eles já tem um Linux embarcado neles, então é até mais acelerado o desenvolvimento, tudo vai depender também do tipo de aplicação que você está querendo desenvolver, se você vai agregar dados, ou se você vai só coletar dados, ou apenas atuar, muitas vezes você precisa ainda de um microcontrolador, por causa do consumo de energia, ele vai ficar rodando com a bateria, então aí você precisa do Arduino ou do MSP, se for um dispositivo que está conectado à energia, um dispositivo que precisa de uma capacidade de armazenamento mais robusta, ou de processamento mais robusta, você vai precisar do Raspberry Pi ou do BeagleBone ou de outros produtos similares, não sei se você quer falar alguma coisa sobre... é, porque você tinha dito que você queria acrescentar... Ficar um pouquinho perto dele, porque aí o meu som sai no vídeo também. Bom, a gente começou com o microcontrolador e aí a gente percebeu... a gente teve... foi... é, quase... a gente começou com o microcontrolador e aí a gente teve um problema muito grande que é o seguinte, com o microcontrolador é mais difícil de você fazer algumas alterações, você não consegue mudar tão rápido. e aí se você tem que colocar um... eu quero colocar rádio, aí é um hardware novo que você tem que colocar. No caso do Linux embarcado, era muito mais simples, você só compra o token do Wi-Fi e coloca, você só compra o token do Bluetooth e coloca, você só compra o token do 3G e coloca. Então é muito mais simples você fazer, você agregar um valor para o produto, para você poder fazer testes, do que simplesmente com o microcontrolador, que você tem que às vezes fazer uma plaquinha nova, você tem que comprar o CI, você tem que ler o datasheet que é um saco, você tem que às vezes fazer a parte de homologação para você poder colocar no mercado e esses módulos você não precisa. Então tudo isso aí é uma coisa que a gente achou mais interessante migrar para o Linux do que para o embarcado. Porém, também aparecem uns contras. O que aconteceu com a gente e com outras empresas também é que isso aumenta a chance de você ser hackeado, quando você coloca o negócio na internet e IoT, isso é perigoso. Tem uma pesquisa que mostra que o número de dispositivos de IoT era um número alto daqui a alguns anos e vai crescer muito, mas essa proporção ainda crescia mais ainda de números de ataques virtuais. Então é um ponto muito perigoso e a gente já inclusive teve colegas da parte de rádio que foram invadidos por causa disso. E o outro também, você pode ter problema do cartão SD que pode ficar fazendo escritas. Então é um trade-off. Bom, bacana. Era isso que eu queria falar da minha experiência. Obrigado. Então, Té, Jair. Obrigado, Té. Mas só complementando o que o Thiago disse, apesar de todo modo, ainda tem alguns casos que você precisa de, muitas vezes, você tem um espaço muito compacto, você tem um consumo de energia, precisa de ser muito reduzido, então você ainda assim precisa do microcontrolador também. Então, existem alguns, por exemplo, nesse caso, nós temos a Launchboard e o Arduino. Os dois são muito poderosos. Mas o Arduino, a comunidade open source dele é enorme. Então, existe biblioteca de tudo que você pensar em implementar, alguém já implementou e já colocou disponível para Arduino. Então, isso facilita bastante esse desenvolvimento, esses problemas que o Thiago disse que existem na hora do uso do microcontrolador, realmente você vai encontrá-los. Mas utilizando a documentação que já existe feita pela comunidade do Arduino, no caso, isso facilita muito o desenvolvimento. Então, eu pessoalmente, se o desenvolvimento exigir um microcontrolador, eu recomendo o Arduino sem pensar duas vezes, até por outros motivos que eu vou dizer um pouco mais para frente. Mas é porque na nossa história, no começo, a gente queria implementar as coisas usando o PIC mesmo, mas a gente, com o Arduino, a gente, um mês, a gente fez o que a gente não faria em seis meses com o PIC. É realmente uma ferramenta muito poderosa que quem sabe programar faz o que quiser com o Arduino. Então, tendo a sua plataforma escolhida, seja um computador ou seja um microcontrolador, outra característica importantíssima do produto é a sua conectividade. E atualmente existem inúmeros padrões de conectividade que são utilizados para a internet das coisas e cada padrão tem suas vantagens e desvantagens. Não necessariamente um padrão é melhor do que todos e ele vai dominar o mercado. Provavelmente, o futuro vai ser um conjunto desses padrões dependendo da sua aplicação. Então, hoje em dia, você pode optar por utilizar o Bluetooth 4.0 que é um Bluetooth de baixíssimo consumo de energia e existem alguns protocolos de rede mesh proprietários para ele. Você pode usar o Wi-Fi que é onipresente. Todas as residências possuem Wi-Fi. O dispositivo com Wi-Fi já possui um endereço IP, já está conectado diretamente à internet, não precisa de um gateway. Mas ele tem um consumo muito grande de energia, ele fica limitado ao alcance do roteador da residência, do escritório. Tem o Zigbee que é um padrão que foi... ele é muito robusto, ele é utilizado na indústria. ele é o melhor protocolo para a criação de uma rede mesh. No caso de um nó falhar, o sistema de maneira distribuída, ele encontra o caminho ótimo para o nó onde a mensagem deve ser entregada. Ele também tem um baixíssimo consumo de energia, mas aí o preço do rádio dele é muito caro. Tem o Z-Wave que é um protocolo fechado, mas que ele, nesse caso, o rádio é muito barato, mas por ele utilizar freqüências 433 e 900 MHz, ele não tem a mesma capacidade de transmissão de dados que os outros protocolos têm. Então, se você precisa apenas de um acionamento, de enviar uma mensagem sim, não, em distâncias curtas, o Z-Wave é mais do que o suficiente. Tem o protocolo Thread, que é uma proposta do Google para pegar tudo que o ZigBee tem de bom, retirar a parte que foi feita de segurança, camada de segurança para indústrias mesmo, e aplicar em residências e já coloca também um endereçamento IPv6 automaticamente, coisa que o ZigBee não tem. Então, o Thread já tem essa camada de endereçamento IPv6 que você pode acessar ele como se fosse qualquer dispositivo conectado à web diretamente. e tem também o MyUI que é uma outra solução proprietária da Microchip que também é similar ao ZigBee mas é um pouco menos poderosa mas o custo do rádio também é muito mais barato que o ZigBee. Então, tudo vai depender mesmo da finalidade da sua aplicação e isso tem que ser muito bem escolhido porque isso pode elevar muito o preço do produto final ou pode abaixar muito a experiência do usuário se a conectividade não estiver correta. Então, esse é o segundo momento mais importante e baseado na escolha da conectividade você tem diferentes módulos no mercado já prontos que não necessariamente precisam de ser o rádio final do seu produto mas que facilitam muito muitas vezes os módulos já são homologados como o Thiago disse também então isso facilita ter a inserção do seu produto no mercado pois o seu produto precisa de ser homologado se o módulo já for homologado isso facilita muito essa homologação na Anatel então aqui tem alguns módulos muito conhecidos o mais conhecido de todos para fazer uma rede mesh que é fazer a rede mesh Zigbee é o XB mas não necessariamente precisa de ser Zigbee ele é um rádio no padrão 802.15.4 tem Wi-Fi que é 802.11 o XB é sempre 802.15.4 que são rádios mesmo de baixo consumo de energia e baixa taxa de transferência também o XB ele é um rádio muito popular ele tem ali embaixo é um shield do XB para Arduino o que é o shield? o shield é uma placa que faz a interface entre o XB e o microcontrolador no caso você pode conectar ele facilmente no Arduino no Raspberry Pi no BeagleBone os softwares da Digi que é a fabricante do XB são muito completos ela tem um software de configuração que chama XCTU ele é bastante intuitivo é fácil para o usuário configurar o rádio é fácil para o usuário debugar a sua rede sem fio caso algum nó fale ele te mostra claramente então eu considero o XB o Arduino dos módulos de rádio porque a documentação em volta dele é muito grande e a comunidade que usa dele também é muito grande então no caso da necessidade de um produto que usa uma rede mesh muitas vezes não é nem essa interface que vai ser utilizada no produto final mas para validar o seu protótipo vale a pena utilizar o XB no protótipo e aí ao lado do XB eu tenho o B que é um produto similar ao XB mas é brasileiro ele é fabricado aqui em Santa Rita do Sapucaí tem o Telegesis que é um módulo também similar ao XB mas um pouco até mais caro e aqui ao lado tem também o eu não me lembro se é XPF XRF mas ele é um clone do XB europeu é um pouco mais barato também mas ele não tem toda a documentação envolvida e aqui tem outros módulos de rádio que também são facilmente integráveis a qualquer uma daquelas placas de desenvolvimento tem um módulo Wi-Fi é o ESP algum código numérico que esse módulo Wi-Fi ele é muito poderoso você pode até inserir o seu código dentro do microcontrolador dele mesmo mas aí ele consome muita energia você precisa de integrar entregar para ele um ampere de corrente então aí já limita a aplicação do seu nosso sensor tem um chip da Nordic também que é muito barato que ele comunica em 2.4 GHz que é o NRF2401 que ele não é ele não é Bluetooth não é ZigB ele é um protocolo proprietário da Nordic mas para para desenvolver também é muito fácil de utilizá-lo e ele é muito barato e temos também inúmeros módulos da frequência 433 que podem ser utilizados no seu produto mesmo com todas essas peças hoje em dia elas tem essa facilidade por causa da comunidade da documentação mas mesmo assim ainda são muitas peças para você escolher para você montar para você encaixar e o que está vindo agora eles chamam Computer on Module que são já computadores completos com rádio, memória processador tudo integrado e tudo pequeno voltado para o AT 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 então eles são feitos para alavancar mesmo o desenvolvimento de novos produtos do AT o que eu posso mostrar aqui que são dois é o Samsung Arctic que tem três modelos o primeiro modelo ele tem Bluetooth 4.0 e um processador que eu não me recordo agora mas é single core 200 MHz mas já tem memória RAM já tem segurança chip de segurança no hardware tem o Arctic 5 que ele tem Wi-Fi Bluetooth ZigB Thread tudo que você imaginar de conectividade ele tem um dual core de 500 MHz tem 512 MB de RAM tem 4 GB de memória NAND então você pode utilizar ele já para fazer uma pequena central ou mesmo o Arctic 10 que tem um octa core de 1.5 GHz cada core também tem todos os rádios de conectividade embutidos nele e são rádios minúsculos são componentes minúsculos e com baixíssimo consumo de energia também e tem também o Intel Edison que é um produto similar a esse produto da Samsung que ele também é um dual core de 500 MHz tem conectividade Wi-Fi e Bluetooth ZigBee se eu não me engano o Edison eu esqueci agora mas ele também já é um computador completo e minúsculo que cabe na palma da mão e aí eu vou voltar que eu tinha dito que o Arduino tem outras vantagens todos esses dois esses dois sistemas são 100% compatíveis com o Arduino então se você desenvolveu lá no seu protótipo usando um microcontrolador Arduino você pode só dar ctrl-c, ctrl-v no seu código que ele vai rodar nesses sistemas então eles são todos Arduino compatible e aí tem outros problemas também para finalizar o protótipo que não envolvem o desenvolvimento do sistema em si que é por exemplo a case do produto que para um protótipo não precisa de ser ainda a case das mais bonitas então existem já caixas pré-moldadas tem uma fabricante muito famosa caixa patola que você compra de qualquer tamanho qualquer formato ele já tem elas feitas tem caixas de acrílico que podem ser feitas manualmente tem protótipagem de impressora 3D que hoje em dia o acesso à impressora 3D ficou muito fácil então qualquer um pode desenvolver o modelo em 3D e em algum no caso aqui em Belo Horizonte eu posso falar a gente tem por exemplo o laboratório aberto no Senai que é lá próximo a Zé Cândido próximo a Fapemig lá qualquer um pode se inscrever no laboratório e utilizar da impressora 3D deles só precisa de pagar o insumo e eles tem uma impressora muito boa que é aquela mais famosa MakerBot eles tem a MakerBot então ela é muito boa e tem a fabricação também do bode de injeção mas ela é normalmente realizada para o produto final mesmo e não para o desenvolvimento do protótipo aí mesmo assim tendo desenvolvido o seu protótipo por ser um produto de IoT você não quer que ele fique isolado do universo de produtos IoT que existem ao seu redor então hoje em dia existem inúmeras opções para realizar a integração desse seu produto com outros produtos porque no fundo IoT é o que o Daniel disse no começo é M2M é machine to machine então a gente quer que as máquinas conversem entre si e elas cheguem a uma conclusão e atuem automaticamente por você então hoje em dia nós temos o protocolo Weave que é uma proposta do Google para unificar as APIs de internet das coisas então quem quiser integrar o seu produto com outros produtos é só implementar a API Weave do Google e aí qualquer desenvolvedor vai saber trabalhar com o seu produto porque tem esse padrão já pré-definido e fica fácil dos dispositivos comunicarem aí similar ao Weave nós temos o AllJoin que é também é uma proposta por um conjunto de empresas que eu acho que a principal é a Qualcomm que é uma proposta de unificação dos dispositivos similar ao Weave tem o HomeKit que é a proposta da Apple no caso da Apple ela exige que o produto tenha segurança via hardware então ela é um pouco mais restritiva mas ela também é nessa mesma proposta aí além o Google além do Weave o Google desenvolveu também o Google Brilho OS o que é o Google Brilho OS você vai desenvolver o seu produto de IoT em cima de um computador no caso seriam esses últimos produtos que eu mostrei o Intel Edison o Samsung Arctic o mesmo o Raspberry Pi o BeagleBone você já coloca um Arduino limitado o Arduino o Android o Android sem a parte de interação com o usuário de touchscreen o Android bem bare bones e que já comunica através de Weave então facilita muito você não precisa nem de fazer essa integração do seu produto com o Weave você já programa em cima dele e ele já está integrado ao ecossistema do Google e tem também um exemplo de uma plataforma que já existe que tem uma API genérica proposta para vários dispositivos que é o SmartThings que era uma startup comprada pela Samsung e eles tem a API deles aberta que se você quiser integrar o seu produto com o SmartThings é só implementar essa API dentro dele e aí a partir desse momento o sistema passa a identificar o seu produto e a integrar ele aos outros dispositivos dessa residência e fechando tudo toda essa comunicação não seria um produto de internet das coisas se não tivesse conexão com a internet então existem inúmeras soluções de cloud service para você armazenar os seus dados para você requisitar os dados então hoje em dia não vale a pena você vai criar essa empresa vou criar o meu data center vou armazenar os meus dados aqui nos meus servidores isso é completamente inviável principalmente para uma startup então existem inúmeras opções o Google Cloud Platform tem o Google Compute Engine tem o Google App Engine que um é a infraestrutura do Google você tem a máquina virtual lá disponível para você que você pode implementar o que quiser tem o Google App Engine já tem alguns serviços implementados pelo Google que você pode utilizar o IBM Bluemix também é similar ao Google App Engine já tem várias interfaces lá que você pode só jogar o seu código e vai ficar rodando como um serviço na nuvem tem o Firebase que chega a ser mais um software as a service que é uma nuvem já toda pronta com a API toda implementada que você só precisa implementar a API do Firebase no seu dispositivo que ele já já se comunica automaticamente ele salva e recolhe os dados tem o Amazon Web Services também que também é mais infraestrutura como serviço mas que é muito poderoso e te dá liberdade também para gerir os seus servidores como quiser o Thiago quer conversar só falar um pouquinho esse aí foi um dos outros pontos que a gente também teve bastante aprendizado que é na parte do servidor e a gente pulou a gente pulou começou a usar o da Google usou um pouco da IBM e agora a gente finalizou na Amazon na Amazon AWS um ponto importante é o seguinte quando você for fazer um dispositivo de IoT um ponto muito importante é sei lá onde você vai programar a inteligência e aí normalmente você joga para um servidor não vai jogar no dispositivo esses serviços eles já tem como se fosse blocos que você já pode usar que abstraem um pouco do seu serviço na AWS por exemplo tem um DynamoDB caramba eu não sei falar DynamoDB isso isso que ele abstrai a parte do banco de dados que aí você não precisa pelo menos quando a gente começou a mexer a gente tinha um cargo muito a gente tinha uma formação de engenharia não sabia muito da parte de banco de dados isso ajudou muito para poder fazer isso otimizado e não ter problemas futuros tem também o Lambda da AWS que ele é bem legal também que você não precisa montar muito bem o servidor ele funciona como triggers e aí sempre quando você manda uma requisição ele já faz uma ação e tem outros serviços que são exclusivos para IoT então todos eles estão abrindo muito os serviços cada vez fazendo novas funções para abstrair o que é esse trabalho na IBM eu achei muito legal que eles têm uma plataforma para você fazer as análises de dados então você vê os gráficos você consegue ampliar tudo isso aí fazer na mão a gente tentou fazer em JavaScript uma série de coisas dava muito trabalho então eu realmente gostei bastante recomendo a AWS se vocês quiserem testar todos eles não é difícil conseguir tickets para poder testar eles de 50 dólares 100 dólares tem alguns lugares que eles oferecem esses tickets só procurar um pouquinho o que vocês acham então eu acho que no momento é isso eu vou passar agora para o Thiago que vai falar sobre desenvolvimento com sensores de prateleira bom boa tarde gente meu nome é Thiago e eu estou terminando o curso de sensão e computação aqui eu vou falar um pouco de como é que foi trabalhar com esses sensores aqui que eu trabalhei no POC 1 e 2 que são as matérias do final do curso aqui e agora com a iniciação científica também que eu estou continuando mexendo com isso aí primeiro assim todos esses esses sensores trabalham com esse protocolo PNP que basicamente ele foi tem a função ele serviu mais para implementar redes em casas e em escritórios que tem uma conexão direta entre os dispositivos para fazer com que eles possam conversar uns com os outros e por meio deles você pode descobrir os dispositivos e os serviços que eles podem oferecer aí a resposta de um dispositivo tem uma interface que você consegue ver tudo aquilo a descrição do dispositivo e aquilo que ele pode oferecer aí eu vou falar um pouco de cada um como é que foi de uma maneira geral trabalhar com eles e os problemas que eu tive assim primeiro esse Belkin que é uma essa tomada e ali as funções dela é para você conseguir ligar e desligar pelo celular medir o consumo e visualizar o histórico de uso mesmo só que como a gente queria colocar dentro de uma arquitetura que era um trabalho de mestrado a gente não utilizou o aplicativo deles mas sim um código Java para conseguir programar ele e fazer o que a gente pretendia que é medir o consumo aí é para o WIMO foi para essa tomada foi a parte mais complicada porque o PNP dele não é implementado corretamente então o Daniel teve que me ajudar muito nessa parte porque a gente tentou várias APIs Java que tem que teoricamente iam tornar a coisa muito mais fácil porque não precisaria mexer com a comunicação utilizando Java as bibliotecas de Java mas as diversas que a gente tentou não funcionaram então a gente teve que utilizar sockets teve que fazer meio que uma engenharia reversa para conseguir entender como que ele funciona e desenvolver um código para conseguir por meio do código Java mesmo conseguir controlar ele ligar e desligar e ver as informações que ele gera e com isso mas a parte boa disso foi que pelo fato da gente ter utilizado só um código Java para você conseguir integrar com outros em outros cenários com outros dispositivos foi mais fácil porque você não precisa de incluir outras bibliotecas é só o código Java mesmo então foi mais tranquilo mas igual mostra aqui a gente teve que fazer uma engenharia meio que uma engenharia reversa para depois de escutar muito aqui mostra todos os campos que ele retorna aí em cada campo as informações o consumo o tempo se ele está ligado ou desligado e foi bem complicado essa parte porque uma coisa que teoricamente o PNP que deveria ser implementado corretamente não estava as lâmpadas aqui Philips elas tem essa essa bridge aqui que chamam e as lâmpadas e por meio do celular você consegue controlar a intensidade da luz e as cores e ligar ou desligar cada uma delas então o que eu fiz no meu projeto de curso foi um teste um teste para de uma arquitetura maior que um aluno de mestrado desenvolvia que era para gerenciar a iluminação do ambiente ou seja com base no índice de iluminação que eu utilizava o Android o sensor do Android de luminosidade variava a intensidade das luzes visando um gasto menor de energia para quando o ambiente não precisar de ser muito iluminado as luzes ficarem mais fracas e aí gerar um gasto menor de energia aí para essa Philips o desenvolvimento foi bem tranquilo eles têm uma uma API muito bem documentada e muito simples de usar e tem no YouTube tem várias demonstrações de muitos aplicativos que foram criados com as lâmpadas a Philips incentiva esse desenvolvimento e criar aplicativos em cima disso e a terceira parte aqui é o Android e o Android foi meio que um campo para integrar tudo em um aplicativo mas isso acabou sendo um pouco complicado porque as vezes você colocar o código de outros dispositivos que precisa incluir muitas coisas no Android Studio dá muito acabou na prática dando muitos problemas isso foi uma coisa complicada tanto que agora a gente tenta para esses três até que foi tranquilo integrar os três mas por exemplo antes eu utilizava esse esse aqui o sensor dele para mídia e luminosidade mas não é um negócio tão interessante porque se você colocar o celular no bolso ou embaixo na mesa vai apagar a luz ou vai aumentar ou apagar dependendo do lugar onde o celular está então a gente estava integrando com o sensor iris que aí para cada lâmpada seria um sensor e aí seria um método mais eficiente porque ele mede a luminosidade para cada uma das lâmpadas onde elas estão e variaria de acordo com isso mas por exemplo o iris é mais complicado de se integrar no Android porque tem toda a questão de usar o TinyOS e o Android Studio não é muito preparado para colocar isso então a gente até agora está fazendo tentando integrar com o sensor iris de um outro jeito que é utilizando o banco de dados que o íris coloca o índice de luminosidade que ele encontra no banco e aí o aplicativo pega no banco o índice e varia a luminosidade de acordo com isso de acordo com o valor que ele encontra no banco do sensor iris então para o Android logicamente dá para você fazer vários aplicativos mas acho que a novidade quando se fala na internet das coisas é você conseguir incorporar outros dispositivos e integrar isso para fazer uma coisa fazer com que eles se comuniquem e façam alguma tarefa porque o Android as possibilidades são muitas por causa dos sensores de iluminação aceleração tem vários por causa dos serviços da Google mesmo esse geofence que é o serviço de cerca que você cria uma área e aí ele mostra se você está entrando ou saindo dessa área a gente utilizou isso também vou falar mais na frente no próximo slide e o GPS também que a gente utilizou o serviço de mapas o cloud também tem no Android mas os dois últimos são pontos negativos entre as porque se o método é depreciado e tem atualização nas versões do Android eles estão querendo melhorar então é um ponto negativo mas na prática se você deixar o código sem atualizar por muito tempo e depois for pegar ele pode dar muito problema porque depois de uma atualização muitos métodos são depreciados e aí eles podem parar de funcionar por causa muda a versão aí você tem que voltar a versão para voltar a funcionar mesmo assim você volta a versão e pode ser que também não funcione então tem que sempre quando você vai mexendo com o Android o que eu aprendi que tem que sempre ver se o código está funcionando de tempos em tempos não deixar ele lá para depois lá na frente juntar com outra coisa porque pode ser que não funcione e você perca muito tempo com isso e a questão de testes também no Android é complicado não complicado no emulador do Android Studio e do Eclipse o Eclipse agora eles pararam de oferecer suporte porque estão querendo que migre todo mundo para o Android Studio o emulador para um aplicativo simples ele é bom ele funciona o problema é quando você utiliza aqueles serviços do Google ou os sensores os sensores não tem como mas os serviços do Google alguns funcionam em uma versão e em outras não então é complicado acho que o mais indicado é você utilizar um dispositivo Android mesmo um tablet um celular que é muito mais fácil você fazer os testes e você não perder tanto tempo configurando um emulador para você testar que acaba perdendo muito tempo com isso para você conseguir testar e por fim aqui os os cenários porque quando você tem esses vários tipos de coisas o trabalho do mestrado do aluno do Josué que eu trabalhava com ele tem esses vários cenários e o meu objetivo era fazer que são os casos de teste de uma arquitetura maior então o primeiro do gerenciamento de iluminação eu falei que era controlar a intensidade das lâmpadas se estão ligadas desligadas em um ambiente para tentar diminuir o consumo aí a gente fez com o sensor igual eu falei com o sensor do tablet mas depois querendo mudar para o sensor do íris que aí você coloca um em cada lâmpada e fica melhor a questão de automação de tarefas que a gente fez também que utiliza aquela geofence lá do Android que é quando você cria uma cerca e aí ele informa se você está saindo ou entrando aí a gente fez isso e colocou junto o imu que aí dá por exemplo ligar o ar-condicionado quando você estiver em uma certa área entrando em uma certa área para perto da sua casa liga o ar-condicionado e quando você estiver saindo dessa cerca desliga ou para várias outras tarefas também a gente acabou fazendo esses dois a tecnologia assistiva que eu coloquei ele foi de um outro aluno também que trabalhou com a gente que ele utilizava o RFD para ver a localização das pessoas acender as lâmpadas por exemplo uma pessoa que tem deficiência deficiências físicas por exemplo para ver que uma pessoa está chegando na porta de casa acender uma lâmpada ele trabalhou com vários esses tipos de coisas juntando o RFD às lâmpadas então eu acho que assim eles falaram um pouco da questão do mercado eu acho que quando você fala da pesquisa você não vai poder criar colocar uma fazer um projeto do governo por exemplo que compre várias dessas lâmpadas e tudo aqui mas eu acho que quando você fala da pesquisa o objetivo vai ser tentar avançar criar alguma coisa nova mas eu acho que para se fosse alguma coisa para o mercado por exemplo essa questão de gerenciamento de iluminação teria que ser algo mais com preço mais baixo para tentar competir no mercado mas eu acho que mostra uma ideia de um tanto de coisas que podem ser feitas tem inúmeros cenários que a gente trabalhava lá com esses objetos comunicando eles para tentar criar tarefas autônomas é isso bom agora falar de uma outra plataforma que esse aqui é o nosso sonho para as pesquisas a gente começou com esses dispositivos que era o que a gente tinha que era o mais conhecido e agora está surgindo esses Smart Things o Elton já conhece de mais tempo mas a gente não conhecia fomos pegos de surpresa que é uma plataforma bem interessante principalmente na nossa ideia de realmente querer só programar os dispositivos e não fazer os dispositivos ela é baseada nessa linguagem Groove que eu já tinha ouvido falar vagamente mas é meio parecida com Python e ela tem funções muito legais primeira coisa que ela é aberta ajuda para caramba depois da nossa experiência com o Imo que a gente teve que bater cabeça em cima dele tem coisa que ele retorna que a gente não sabe para que é até hoje então pode ter coisa muito legal que está lá que a gente não sabe para que serve e é legal que ele tem muitos dispositivos compatíveis se vocês forem no site deve ter tranquilamente 200 300 dispositivos compatíveis e é interessante que você realmente consegue fazer coisas novas em cima disso sensor de porta de luminosidade umidade temperatura câmera sensor para vazamento tem sensor sensor que você coloca no chão do seu banheiro para ver se está com umidade é muita coisa então dá para fazer muita coisa legal e ele tem um simulador e uma IDE que isso é interessante também que facilita para você desenvolver algumas coisas básicas você não precisa do sensor mas a gente sabe que na hora que a gente começa mesmo é sempre bom ter o sensor porque tem coisa que você só vê na prática aí mostrar para vocês como é que é esse programa porque é interessante que é super simples montar um programa no Smart Things atualmente ele roda no telefone do usuário foi tudo feito para rodar no telefone então a mesma ideia dessa lâmpada da Philips você tem uma bridge está custando uns 50 dólares uma bridge deles com essa cara aqui aí ele comunica com o dispositivo sem fio usando o Z-Wave e aí ele tem um software aqui que ele comunica com o celular e você roda o seu programa e aí o seu programa você com poucas ninhas escreve ele então tem uma parte da descrição do programa que a ideia realmente que o usuário se ele for baixar esse programa da internet ele tem um ícone tem um nome tem uma descrição do que que faz tem a definição dos sensores desculpa das entradas que o usuário vai te fornecer então seria a configuração que o usuário faz para você usar por exemplo eu quero usar esse sensor esse sensor liga ao meio dia liga de noite sim ou não essa interface então ele já te dá uma forma simples para interagir e depois o seu código o código ele é todo baseado em eventos significa que você escreve funções que vão ser chamadas no momento que alguma coisa acontecer por exemplo o sensor de presença falou que tem alguém ele chama a função do seu código e aí você executa ele e é muito interessante a ideia dele do capabilities que a gente vai falar daqui a pouco mas o código ele é bem simples aqui a gente tem um código bem simples então você tem o nome da sua aplicação minha primeira aplicação o autor a descrição aí você coloca os ícones que estão ali essa é a parte da definição isso é o que o usuário vai ver por exemplo quando ele entrar no celular dele que vão ter as diversas aplicações que podem ser instaladas no celular aí depois vem a parte de preferências o que o usuário vai informar para você então por exemplo eu quero ligar aqui é o caso uma luz eu quero ligar a luz quando eu detectar movimento aí por exemplo é necessário aí vai perguntar onde e para isso precisa de um sensor que é de movimento depois depois de quanto tempo que eu vou desligar a luz então é de um tipo número é necessário etc e tal então aí são as coisas que você coloca para a configuração depois você tem o seu código na inicialização você fala o que você vai pegar então eu quero pegar sempre que tiver o sensor de movimento ativo eu chamo essa função sempre que o sensor estiver inativo eu chamo essa função então a ideia é realmente programação baseada por evento você se inscreve para receber um evento e aí depois o código ok então você verifica né o estado do movimento se é ativo ou se é inativo verifica quanto tempo que demorou desde que você pegou se está ativo ou inativo aí dependendo você vai ligar ou não a luz então por exemplo a ligação da luz está aqui desligando dswitch.off ok esse código aqui é um código super simples repare que a gente não tem que saber quais são os sensores onde que eles estão isso vai ser tudo configurado pela plataforma a plataforma pega os sensores que estão lá e você vai associar os sensores que vão ser controlados por essa aplicação resolveu ok é um código bem simples e o mais legal dele ao meu ver é essa ideia do capabilities porque hoje por exemplo o trabalho que o Thiago fez ele teve que escrever um driver para cada dispositivo foi um driver para a lâmpada para a tomada um driver para a lâmpada um driver para o tablet um driver para os outros dispositivos a gente tem 5 tipos foram 5 drivers aqui não porque no Smart Things tem essa não sei se vocês estão conseguindo ver aqui isso é da API de programação ele indica isso para vocês eu posso comprar um sensor e o sensor vai falar o que ele suporta então por exemplo é um sensor que roda em bateria então ele vai ter o capability bateria que vai me dizer quanto de bateria ainda tem ele é um sensor de aceleração então ele vai ter o capability aceleração e aí ele vai dar qual que é a aceleração ou alarme então eu tenho quais são as operações eu tenho sirene desligar strobe etc e aí é muito fácil porque você não tem mais que preocupar se é do A do B do Z do que for você usa essas interfaces e faz o seu programa e aí como o Thiago comentou tem muita coisa que pode ser feita né a gente pode pensando se a gente tiver esses sensores disponíveis você pode escrever programas para uma pessoa surda que aí o surdo é como é que ele vai saber que tem alguém querendo entregar alguma coisa para ele não vai escutar a campainha então você pode ter uma ativação por luz certo ou uma pessoa cadeirante que em vez da pessoa ter que adaptar a casa dela diminuir colocar as coisas em posições mais baixas você pode ter uma atuação automática ok então em vez de gastar dinheiro trocando a posição dos interruptores ele usa um sensor de presença e vai ativando a luz onde ele estiver certo tem muitas coisas que são interessantes agora vamos falar rapidinho da programação para leigos e aí a gente começa essa discussão esse samba do crioulo doido das dúvidas que vocês tiverem e a gente também discutindo eu vi várias coisas interessantes que eu queria entrar e observar mas aí deixo para depois essa aqui é a parte da programação para leigos e tem uma plataforma que é o IFTTT que é no inglês o pessoal fala que é o IFT o IFT é if this then that é muito parecido com umas linguagens de programação que a gente vê para criança quem conhece o Alice por exemplo tem essa ideia ou o Lego o Lego Mindworks tem essa ideia também que você tem um condicional tem ação é a mesma coisa você tem uma condição então if this a condição então você executa alguma coisa ok e é para leigo então a ideia é que esses dispositivos todos suportam essas lâmpadas suportam essa tomada suporta você instala ele vai ter o aplicativo de cada um do fabricante e você entra os seus dados da sua conta do IFT ele automaticamente já registra o seu dispositivo lá a partir desse momento a cloud do IFT sabe quais são os seus dispositivos ok e aí você pode baixar os programas e esses programas vão usar os seus dispositivos é além dos dispositivos físicos eles podem usar também dispositivos virtuais por exemplo a sua agenda o que você está jogando no Facebook o Twitter etc ok então por exemplo aqui são algumas coisas que eles têm YouTube Google Reader Google Drive Blogger Twitch o Pinterest então tem várias coisas aí você pode por exemplo fazer um esquema que toda vez que você receber um e-mail o seu computador vai tocar uma música no Last.fm e aí você vai saber que recebeu um e-mail ok então não são só os dispositivos são dispositivos físicos e aí você vai no site tem os canais por exemplo o canal vamos dizer do Google Calendar e lá no Google Calendar ele tem os programinhas dele ok que eles chamam chamavam de receita agora estão chamando de if né if ou if né então estão chamando de if que você baixa como se você tivesse um app store do seu celular você baixa os seus programas para fazer as suas coisas então a pessoa não precisa desenvolver ela simplesmente baixa o programa e coloca os parâmetros dela ok então por exemplo aqui no canto estou lendo para ver o que que é então aqui você recebeu uma foto no Instagram coloca de papel de parede do seu celular é o que mais você tira um screenshot no computador vai para o Dropbox você chegou em algum lugar liga a lâmpada ok aqui é o celular o Android Watch e toda vez que você chega em um lugar ele te gera o mapa e chega por e-mail são coisas que as pessoas quem tem interesse em algum programa ele baixa tem coisas curiosas eu lembro que estava procurando alguma coisa para poder testar essa lâmpada tinha um programinha que era assim troca a luz para a verde das lâmpadas no dia de São Patrício que é extremamente útil mas são coisas que dá para fazer aqui alguns vídeos que agora eu não vou mostrar mas depois a gente pode falar tem um aparelho da Amazon que é o Amazon Echo é uma caixinha que fica na sua sala e ele tem reconhecimento de voz e eles associaram isso com as lâmpadas e com o Nest o Nest é um produto que ele controla ar-condicionado então a pessoa está lá na sala dele e fala assim aumenta a temperatura do ar-condicionado ele aumenta liga a luz ele liga e foi tudo em cima do IFT ok não teve que mexer em programação de nada foi só ligando com os programinhas a pessoa consegue fazer um sistema de reconhecimento de voz na casa dele então são coisas interessantes que a gente pode fazer bom só para concluir então a gente vê que hoje a gente pode programar o mundo físico então tem uma piada antiga você pode dar um ping no totó você saber onde o seu cachorro está certo a gente vai ter então interação mais frequente com o usuário o tempo todo o usuário vai estar conectado ok e isso já existe nos países desenvolvidos já está sendo muito utilizado no Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar por causa do dólar caro mas com certeza os dispositivos estão chegando a gente tem os desafios segurança e privacidade como já foi comentado existem até umas propostas por exemplo tem fabricante que não fala que você vai colocar mais os dados na cloud você vai botar os seus dados na fog a ideia da fog é que você vai ter um cloud dentro da sua casa então os dados não vão sair da sua casa se você botar um firewall legal ali bem protegido os dados não vão sair da sua casa e aí para os paranoicos que não querem que o governo americano fique vendo o que você está fazendo que horas que você está saindo de casa é uma forma porque está dentro da sua casa tem o problema que já foi comentado dos diversos padrões diversas interfaces você vai fazer um produto ah, mas eu quero que funcione com o iPhone tem que suportar o HomeKit ah, tem que funcionar com o Android ah, Android Wear é uma doideira tá um problema que a gente tem hoje é o aspecto de que cada fabricante tem o seu cloud tem o seu sistema então hoje você pode ter uma quantidade enorme de dados sobre você mas cada um está num cloud diferente e como é que você vai fazer para analisar eles esse é um problema que a gente tem hoje ok e isso né só vai ser resolvido se a gente tiver padronização ou por exemplo um Java para a internet das coisas da mesma forma que o Java ele veio com essa ideia de que você podia ter um programa que rodava no lembro do início do Java que podia rodar no celular podia rodar num processador embarcado podia rodar no computador talvez com uma linguagem a gente vai chegar nesse ponto né mas não se sabe se vai ser uma questão só de linguagem só de interface aí antes de começar a discussão gostaria de agradecer aos três participantes aqui que eles vieram aceitaram o meu convite de vir aqui né o Thiago e o Wellington que estão super ocupados na empresa desenvolvendo produto procurando cliente o Thiago também né que desenvolvendo no nosso caso as nossas pesquisas então agradecer a eles por eles terem vindo e aí abrir para vocês as perguntas sugiro vocês falarem ah pergunta para tal pessoa expor casos expor para todo mundo ok vamos fazer um uma mesa redonda agora em cima de IOT ok gente no nosso caso nós fomos acelerados na segunda turma do CID que ocorreu no fim de 2014 e naquele momento a gente estava na fase da ideia ação ainda entramos com a proposta de projeto mesmo aí tinha nós tínhamos que aprender um monte de coisa de modelo de negócios de produto mínimo viável definir o escopo do produto mas a aceleração foi muito importante nesse processo de amadurecimento provavelmente a gente estaria com um produto diferente ou não estaríamos juntos agora se não tivéssemos passado nesse momento por esse processo mas ele não é fundamental mas ele é muito importante se você puder participar a gente passou por ter um programa chamado Gominas Gominas que quando terminou o CID o governo não estava dando financiamento mais aí as empresas que estavam por trás dele montaram outro programa e a gente participou dele e agora a gente está num que se chama Bio Startup Lab que é na Bominas que aí tem apoio da Natura da Unimed agora é igual o Elton falou não é essencial você não precisa passar por isso mas ele te ajuda a enxergar outras coisas igual fez a brincadeira se eu pudesse voltar atrás eu ia falar um tanto de coisa para o meu outro passado é aquele negócio você consegue avançar do ponto A para o ponto B mais rápido e para desenvolver esses produtos eu tinha muito acho que a maioria das pessoas aqui são técnicas a gente tem um certo bloqueio para poder enxergar as coisas como um todo isso é um bloqueio que eu tinha para poder enxergar como aquilo funciona no mercado até como aquilo interage com as pessoas como aquilo interage com as pessoas é o mais complicado até uma outra coisa que eu ia falar dessa analogia eu não vejo por exemplo o meu módulo de geladeira na casa do Elton e também não vejo as lâmpadas do Elton no mesmo ambiente que estão os nossos módulos então por isso que enxergar isso tudo e modelar isso foi bacana na aceleração sim como é que você trata que ele está segurando no seu caso da lâmpada e no seu caso do todo mundo atendido a ataca se colocaram para pegar algum pedido de fotografia para impedir a ataca ou ele foi comunicado na internet normal no nosso caso no nosso modelo a gente substituiu a central ou bridge pelo smartphone então os produtos eles fazem uma rede bluetooth low-end smash e o smartphone se comunica diretamente com os nossos e a plataforma essa plataforma proprietária do low-end smash ele já manda as mensagens criptografadas e a nossa comunicação com a nuvem que o smartphone faz também é criptografada então a gente fez essa proteção nesses dois sentidos mas é algo que tem que estar sempre atento mesmo e só um detalhe ele falou também a gente falou também do arduino isso aí tem que tomar um pouco de cuidado com ele que é difícil de você fazer SSL no arduino é muito e isso é um ponto importante para você ter segurança principalmente antes quando era aquele que a gente matou eu não falei o porquê ele fazia um get e qualquer um que soubesse o URL saia tacando dados dando alarme na geladeira na verdade o nosso primeiro produto ele era ainda pior ele entrava na geladeira e fazia o controle então se alguém entrasse e soubesse uma URL fazia a geladeira do cara com 500 mil reais desligar e daria um prejuízo muito grande para a gente então esse foi um dos motivos de a gente ter mudado para embarcar para Linux a gente tem um projeto que está a ter ops não está ligado é um projeto que está terminando agora com a CEMIG que a gente foi para o desenvolvimento de hardware também e a gente está numa etapa agora de colocar os sensores para monitorar uma linha de alta tensão e a gente tinha aquele problema toda vez que você vai mandar o técnico lá para poder substituir o sensor você tem que pagar a hora dele no projeto é uma equipe grande são cinco pessoas tem que ter um briefing inicial de segurança é uma confusão e a gente está fazendo o projeto e a CEMIG não quer liberar o técnico para a gente numa época de chuva que está tudo inundando está tudo dando pepino para a gente colocar um sensor que é projeto de P&D então nós colocamos um esquema que a gente consegue dar reset no sensor pelo rádio e teve a discussão filosofal no projeto pô e aí mas a gente vai dar um reset no nó pelo rádio e isso é feito por um comando a gente usa o XB também a gente dá um comando no XB e ficou aquela discussão poxa o cara não precisa nem ter usuário nem senha válida para dar o reset no rádio como é que vai fazer mas sendo o protótipo e a gente assumindo também bom a comunicação é criptografada então o cara primeiro para descobrir que a gente está comunicando via wi-fi está passando uma rede na cabeça dele via XB descobrir que é XB descobrir qual que é a chave para poder mandar o comando estamos seguros então de vez em quando a gente tem esse tipo de coisa também a gente assume alguma coisa assume algum risco porque é protótipo e que aí tem que repensar no produto porque imagina que vocês devem ter esse problema também porque imagina ah meu produto está lá na casa do cliente e dá um pau que maravilha que seria dar um reset nele fazer a solução Windows e ver se tudo volta à vida principalmente no modelo de regra como você se dá se considerando que a produção dos esforços de carga pode ter um preço muito alto como você leva em consideração a produção disso para subir toda demanda você pode ter você disse se for uma demanda maior do que a gente tem capital para por exemplo se você produz um grande lote depois você faz alguma mudança talvez tenha alguma mudança no hardware você pode ter algum grande problema com isso ah sim com certeza até mesmo não precisa nem de ser mudança no hardware pode ser mudança no firmware o plataforma nos permite fazer uma atualização via OTA ou VDR pelo smartphone mas pode acontecer inúmeros problemas que aí vai brincar o hardware então a gente demorou para desenvolver a versão final do produto porque essa era uma versão que uma vez que você começa a produzir não é fácil de você agora eu preciso de fazer uma mudança X que você vai ter que trocar todos os produtos que já foram enviados possivelmente então a gente atacou essa maneira primeiro a gente está tentando atender a demanda de um nicho pequeno então a gente sabe que a gente não vai ter uma demanda maior que a gente possa suprir e nós vamos nós também tratamos com muito cuidado esse desenvolvimento da placa de circuito e o desenvolvimento do firmware no caso do firmware uma das opções que a gente teve que a gente podia ter adicionado muito da inteligência no nó do produto também mas a gente tentou deixar ele mais simples possível que aí você pode fazer teste de unidade no firmware encontrar bugs antes e aí você passa a inteligência no caso a gente passou a inteligência para o aplicativo e se por acaso o aplicativo tiver com problema é mais fácil de você atualizar e corrigir o problema do usuário então o problema do hardware em si foi com cuidado mesmo tentar verificar tudo mesmo antes de entregar você quer saber uma solução como que seria como que está a área a um sim a gente está no laboratório trabalhando enviando uma proposta para a empresa de uma aplicação que vai trabalhar com ar-condicionado então eu fiz uma prospecção rapidinha de meia hora para ver se dava para fazer com a empresa quanto que seria o esforço já tem várias coisas interessantes por exemplo nosso prédio novo a gente consegue controlar o ar-condicionado via web então controlo ele via web tem outros tem empresas já que estão no kickstarter que eles fazem um controle de usa infravermelho é o mesmo esquema da tv um controle universal deve conhecer todos os códigos de todos os fabricantes e aí você pode controlar ele pelo infravermelho então já existe já existem produtos aí mas o que eu vi é que eles estão mais focados no hardware eu ainda não vi nada que seria um conjunto completo certo por exemplo o produto do Wellington que está interessante nessa questão porque ele já tem um sensor de luminosidade ambiente já é pensando num cenário por exemplo de economia de energia mas os produtos não se bem não pensando bem acho que tem um produto que é interessante que ele pode sugerir por exemplo para você abrir a janela se o ar está com muito CO para melhorar a qualidade do ar mas é por aí no nosso caso eu posso falar os componentes do CI componentes SMD eles simplesmente não são fabricados aqui no Brasil então tem que importar no fim das contas como a nossa produção ainda é um lote pequeno a nossa primeira produção que a gente entregou para os apoiadores do crowdfunding foram 200 unidades então até os componentes a gente comprou de importadores aqui no Brasil mesmo mas o que a gente pesquisou e viu que vale a pena é você importar os componentes e montar a placa aqui no Brasil monta seja com diferentes fornecedores mesmo e aí no nosso caso a gente compra os componentes envia para os fornecedores eles montam a nossa placa a gente compra o módulo do rádio de um fornecedor brasileiro também a injeção de plástico é feita em São Paulo e aí a gente recebe todas as peças e nós montamos mesmo tudo aqui o produto final aqui em Belo Horizonte mas dependendo do tamanho do volume você tem que terceirizar cada vez mais mesmo e uma hora talvez até levar para a China mas isso são volumes enormes mesmo para atender um nicho você pode tranquilamente montar tudo aqui no Brasil e é até mais interessante economicamente mesmo por causa dos insertivos fiscais você consegue fazer placa pequena com integração grande? consegue com quatro camadas com SMD mas aí aqui em BH ou São Paulo só? só aqui em BH também consegue fazer bem mas principalmente é em São Paulo São Paulo tem muitas e aí nisso também tem o laboratório aberto reiterando o que ele falou que é ali no perto do Santo Inês é muito bacana tem impressora 3D tem torno tem tudo lá ajuda na prototipação um lote piloto pode ser lá e aí nisso o que a gente aprendeu é por mais que você pense depois em chegar e terceirar até mandar para a China as primeiras unidades monta você mesmo às vezes nem terceiriza para as primeiras mesmo do primeiro lote piloto você vai ver um tanto de erro que vai aparecer às vezes a gente monta a placa de circuito impresso passa para alguém revisar e depois que a gente monta a gente vê o tanto de problema que tem de falha até otimizações que aparecem na hora que você está montando mas depois toca para terceirizar tem fundos do Sebrae Tech que ajudam que você pode usar isso para poder financiar também para ajudar a produção sim sim eu posso falar a minha opinião pessoal hoje em dia os produtos ainda são mais que você encontra principalmente segurança são plataformas fechadas tem aquele fabricante que ele faz o sensor a câmera o alarme e você tem que comprar tudo e usar os sensores dele mas eu acho que no longo prazo vai ser essa integração de diferentes dispositivos de ah, eu vou comprar o melhor sensor do fabricante X o melhor alarme do fabricante Y o melhor sensor de porta é do outro fabricante e todos vão falar a mesma língua seja o Weave seja o WowJoin seja a API do SmartThings mas você também não vai precisar de necessariamente programar vai ser tudo transparente para o usuário você vai falar eu instalei os sensores X eu quero que eles atuem assim e eles vão comunicar entre si e eles mesmos vão funcionar então a minha opinião é que no futuro você vai poder escolher o produto que quiser do fabricante que quiser e eles vão funcionar perfeitamente orquestrados a minha visão mais de pesquisa vendo interação com empresas quando o pessoal vem aqui para conversar com a gente para fazer projeto de P&D as grandes empresas já consideram que os sensores existem existem e funcionam então os nossos nossos projetos de P&D hoje são realmente para o lado de integração de fazer uma aplicação específica de vamos melhorar a produtividade da pessoa vamos melhorar a vida da pessoa então eu acho que tranquilamente de 5 a 10 anos a gente vai ter esse foco as empresas vão estar com esse foco e espero que aí a gente vai ter resolvido essa questão da integração acho que a gente pode fazer as demos agora bom enquanto vocês pensam em mais perguntas vamos fazer umas demos dos produtos para vocês verem como que funciona e lógico o meu jabá quem quiser fazer fazer uma iniciação científica um mestrado um doutorado na internet das coisas eu estou orientando vários alunos nessa área o Tiago é meu orientado de monografia de fim de curso o Tiago também foi orientado de monografia de fim de curso só o Tiago só o Tiago é só pode começar a conter vamos fazer enquanto isso se vocês tiverem perguntas também é só sinalizar para a gente o Tiago o sensor que eu usei foi do Android do tablet mesmo ele tinha um sensor só e aí com base nesse valor alterava a intensidade das três lâmpadas mas aí um passo seguinte que a gente está fazendo agora é um sensor íris que aí é um sensor para cada lâmpada e aí com base no valor de cada um deles se tiver uma lâmpada aqui e outra cada um o valor da intensidade que ela encontrar vai variar com base nisso vocês falaram que a gente percebeu um pouco na verdade a questão do estudo é um problema muito grande a gente tem um papo é a produção de vocês isso é um pouco estratégico porque principalmente como a gente falou que hardware é muito difícil para a gente poder fazer um lote muito grande a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso até pouco tempo a gente era só universitário e aí o que a gente aprendeu foi o seguinte quando a gente começou o projeto a gente falou vamos enxugar custos vamos usar um controlador mais barato vamos colocar tinha aquele rádio da Nordic lá que era 2 dólares vamos colocar ele a gente tentou enxugar o máximo de custos só que o tempo de desenvolvimento aumentou demais a gente não estava pensando no tempo nosso que a gente ia gastar para poder desenvolver para poder testar aquela solução esse foi um dos motivos de a gente ter mudado a gente colocou a placa de Haspberry eu não recomendo ela para larga escala mas ela possibilitou a gente fazer testes então a gente falou vamos colocar vamos colocar sem fio então vamos ver se aí tem uma aceitação a gente só comprava um token e colocava era um pouco mais fácil para o nosso caso para poder validar e testar novas soluções e o hardware às vezes quando você faz ele super dimensionado é mais fácil para se você quiser às vezes até na parte de colocar até a parte de cloud ou então você colocar interna a rede é mais fácil você fazer esses testes sem precisar de mudar muito o que é o hardware então a gente montou isso e aí tem um plano de empresa mesmo é bem legal você fazer isso para você poder validar o que é a ideia e até depois mostrar para o investidor e aí sim você se preocupa em fazer um lote em grande escala principalmente quando for para B2C então você tem um pouco do que é a estratégia da empresa o que o pessoal tem de capital eu recomendo às vezes você fazer um hardware que tem uma capacidade um pouco maior do que você está querendo fazer para não ter problemas depois e alterar esse modelo do problem phone que vocês mostram foi uma das formas de capturação de vocês ele é interessante enquanto red no sentido de que vocês têm a operação de vocês os pedidos normais mas talvez uma linha de produtos que vocês possam estabelecer que se atingir um determinado número de energia a partir desse a gente espera porque o custo se paga isso aí acho que até o Hélito pode falar um pouco mas eu achei muito bacana eu dei meus parabéns isso porque isso é uma validação muito boa até para você poder mostrar para um investidor isso que ele fez é uma validação gigante do que você tem da solução que as pessoas investiram e aí dá para poder levantar um capital no nosso caso não funciona tão bem quando você está vendendo para uma empresa a empresa não vai entrar para ver para poder investir então por isso que era aquele negócio que a gente falou você montar o IoT para quem você está fazendo muda completamente o que é a jornada do desenvolvimento do produto e da estratégia você quer falar um pouco do crowdfunding ou tem mais alguma coisa? posso falar aí? claro ah é no nosso caso do crowdfunding foi exatamente isso foi a gente colocou já o preço que seria o preço de mercado mesmo para o produto poder operar e a gente precisaria de uma quantidade mínima para o próprio fabricante do módulo do rádio entregar os rádios para nós então a gente falou essa quantidade mínima que ele pede para fabricar ele lá vai ser a quantidade mínima que a gente vai pôr disponível no crowdfunding que se não tiver esse interesse mínimo não faz nem sentido continuar então aí a gente fez no fim do ano passado e isso aqui no Brasil é até um pouco mais complicado que muitas pessoas nem conhecem o conceito é difícil mas é difícil de divulgar mas por mais que tenha sido bem só nós mesmo mandando e-mail conversando com as pessoas entrando em contato a gente atingiu o dobro dessa quantidade mínima que precisava então a gente ficou no limite mesmo porque como eu disse as peças vêm para nós e nós mesmos montamos essa produção inicial então a gente chegou no nosso limite de produção inicial que até nos atrasou um pouco mas foi o suficiente mesmo para validar essa demanda e para começar a entrar em contato com vários outros possíveis parceiros que se interessaram bastante com o produto e tirar o dinheiro do bolso para investir mesmo em uma quantidade maior para colocar a venda seja por e-commerce seja através de parceiros e seguir mesmo com a venda dos produtos pode falar o interruptor? sim, ela continua funcionando normalmente pelo interruptor o que pode acontecer é no caso de você interromper a corrente no interruptor ele não vai poder atuar na iluminação não vai poder acender mas dado que o interruptor está ligado ele funciona normalmente e você pode continuar utilizando o interruptor tradicionalmente esse é o modelo com que todas essas smart lighting funciona seja o Philips Hue seja o GE Wink realmente para você alimentar sempre a iluminação você tem que ter uma alteração técnica no interruptor alguém tem que chegar lá e fechar o circuito para ficar sempre alimentado se não for assim ele funciona dessa maneira tem um produto legal agora até dessa plataforma da Samsung que eles já estão oferecendo um interruptor e aí você pode saber se o interruptor está ligado ou desligado só que cada coisa dessa uma lâmpada do essa da Philips aqui para vocês terem uma ideia um kit desse no mercado nacional é 1.200 reais mas é imposto de importação pensando em dólares você ganhando em dólares faz mais sentido mas ainda assim o interruptor está a 30 dólares aí você compra mais uma lâmpada de 30 dólares então essa ideia de ter compatibilidade com a antiga é muito interessante eu queria saber sim a gente tem produto similar em casa só que no nosso caso a gente comprou da China isso eu queria saber como que vocês fizeram para se posicionar no mercado com relação a esses competidores e equipos consumidores de vocês por que que eles compram de vocês e não importam da China ou de um outro fornecedor como que vocês se diferenciaram em relação a produtos chineses muitas vezes é difícil mesmo a importação a pessoa tem que esperar por meses ela não tem aquele impulso da compra imediata ela perde e em geral eu não sei exatamente de qual produtos vocês estão falando mas em geral os produtos chineses eles não tem não tem suporte eles costumam às vezes não operar corretamente a pessoa não tem a quem recorrer eles não tem uma integração com diferentes dispositivos da casa não tem como você integrar eles com outros outros dispositivos de teste das coisas ou a rede mexe não funciona corretamente então no nosso caso até a gente pesquisou a compra dos produtos aqui no Brasil e aqui no Brasil as pessoas elas não tem muita escolha não tem muita opção então as pessoas que compraram o produto elas acharam ótimo porque foi no custo que elas poderiam elas acharam justo para esse tipo de produto aqui no Brasil e pela acessibilidade mas a nossa a nossa diferenciação mesmo que é a nossa visão é na inteligência do software do sistema é adicionar cada vez mais funcionalidades realmente inteligentes e não ser um interruptor à distância para a pessoa então essa é a nossa visão para nos diferenciar dos outros produtos comentar um pouco do Arquimedes que eu acho que é exatamente o que a gente estava comentando aqui e depois você complementa Tiago eu acho que o modelo do Arquimedes é excelente porque você poderia montar uma aplicação igual com os sensores que existem mas você teria que ter o programador você teria que ter os gastos que são pesados agora a ideia do Arquimedes do Tiago é excelente porque chega lá olha eu vou montar tudo eu vou te dar suporte eu sei que você tem que fazer um relatório para a Anvisa mensal semanal não lembro e eu vou te fazer o relatório então o que eu comentei de ter essa ideia do desenvolvedor em cima dos dispositivos é muito disso você identificar um nicho de mercado da mesma forma que hoje tem empresa de desenvolvimento de software uma RM Sistemas que faz um sistema de controle ou uma empresa que vai fazer uma customização do SAP para a sua empresa a gente poderia pensar na mesma coisa para a internet das coisas então por exemplo o Tiago achou um nicho ótimo de ser explorado tem cliente você faz toda a automação mostra todo o caso olha você vai economizar aqui o funcionário não vai ter que fazer tal coisa eu vou te dar previsão de quem que é a pessoa que está deixando a geladeira mais aberta então tem muita coisa que pode ser feita aí nessa ideia é o valor agregado do hardware e o business intelligence que faz a diferença e nesse ponto até uma diferença básica do que é um produto chinês chinês principalmente para os que são nacionais ou então principalmente o que está vindo das ideias das startups sem ser de grande escala é o seguinte ele entrega mais como se fosse um serviço não só um produto puro o que isso aí quer dizer quer dizer que sei lá eu comprei um celular chinês uma vez nunca fizeram nenhuma atualização naquele momento talvez era uma opção bacana que você podia comparar mas aquilo ali logo logo um celular que eu tinha da Google o Nexus ele sempre tinha atualização então aquilo ali ele pode ter ideias principalmente de business intelligence que vai agregar o produto o nosso por exemplo o que eu mostrei para vocês até que eu não falei tanto assim da parte de business intelligence que a gente fez mas um exemplo a gente teve uma conversa semana passada com o farmacêutico a gente começou a fazer inteligência de uma equação de Arrhenius que aí ele vai quando der algum problema no refrigerador ele vai avisar sei lá ficou 10 minutos fora da faixa o pessoal não sabe se foi aceitável ou não vai jogar fora ou não o refrigerador chega e fala assim olha o risco disso aí é alto o risco disso aí é baixo isso é um valor inestimável você pode colocar um valor a mais em cima disso daí agregou o valor normalmente quem está fazendo um serviço vai fazer agregar mais valores quem está fazendo só um produto que é capitalista em ponto de escala não vai fazer isso acho que essa é uma diferença grande no chinês também e a gente acho que eu agora vou fazer uma demonstração breve que é no momento que nós entregamos para os apoiadores do crowdfunding se alguém quiser vir aqui perto mexer pegar no produto utilizar o que foi o produto que nós entregamos nós entregamos o soquete inteligente que é o Blue Lux que a pessoa desenrosca a sua lâmpada enrosca o soquete enrosca a lâmpada de novo e pronto ou então o soquete no formato de um transformador que ele pode ser conectado com qualquer tipo de luminária com potência de até 400 watts então ele pode ser ligado à iluminação aqui do auditório pode ser ligado à iluminação do lustre na sala de estar pode ser integrado com a sanca ou as lâmpadas rebaixadas da sala de TV então ele é bastante plástico ele pode ser utilizado na casa toda e no nosso produto por ele se comunicar com uma rede BLEMesh ele não exige a existência de uma Bridge para fazer essa comunicação entre os dispositivos e a internet e o smartphone então no caso nós passamos a inteligência da Bridge para o smartphone o aplicativo que é a central que controla os dispositivos e que comunica com a nuvem então a partir desse momento basta uma atualização do aplicativo que a gente adiciona para adicionar cada vez mais funcionalidades ao sistema o aplicativo que foi entregue para os apoiadores do crowdfunding nesse momento ele é uma tela bem direta que você pode controlar individualmente a iluminação ponto a ponto você pode selecionar agrupar as duas e tratar como se fosse um ambiente só então tem cliente nosso que na sala de tv tem quatro pontos diferentes mas um fica um interruptor em cada lado ele quer na hora do cinema ele quer o modo cinema um botão ele pode deixar a iluminação de cada um dos pontos exatamente do jeito que ele quer nesse aplicativo nesse momento a gente tem um comando para você poder apagar a iluminação da casa toda de uma vez você pode ter o slide para você fazer o controle geral também da iluminação e tem um modo que limita o brilho caso a sua lâmpada tenha o controle de brilho limita o brilho da lâmpada em 70% porque a gente encontrou pesquisas que mostram que a diferença de luminosidade ela não é perceptível não é muito perceptível pelo usuário mas isso impacta em economia de energia e um aumento da vida útil do produto da lâmpada no caso então com ele você pode usar qualquer tipo de lâmpada seja incandescente florescente LED se por um acaso a lâmpada não for dimerizável eu tenho uma uma lâmpada não dimerizável deixa eu ligar aqui foi o melhor lugar que eu achei a a lâmpada ela passa a funcionar o aplicativo passa a tratar ela como apenas um switch para você ligar e desligar que é esse caso aqui e aí a partir do do aplicativo nós vamos adicionar inteligência de ambiente por exemplo nós no aplicativo a gente pode identificar a posição da pessoa então a gente sabe a localização dela se ela está no Ministério Sul ou no Ministério Norte a gente sabe estimar exatamente quando o sol se põe quando o sol se nasce então a gente sabe que quando o sol se nasce a pessoa ela vai pedir para apagar as lâmpadas então o aplicativo automaticamente apaga toda a iluminação que ainda estiver acesa quando o sol se põe que isso varia ao longo do ano de região para região ele vai acender a iluminação do jeito que a pessoa pediu sem a pessoa precisar de configurar um horário configurar um estado é sempre deixar o mais acessível possível para o usuário e isso tudo vai vir com atualizações do app daqui para frente e se daqui se alguém quiser mexer olhar instalar remover adicionar estou à disposição aqui a partir de então essa aqui é a nossa plataforma a gente já fez o login passou da parte do login isso aqui é como se fosse um dashboard então a gente cada dispositivo monitorado cada refrigerador o freezer vai ter um quadradinho desse aqui que você pode monitorar ele tem um limite superior ou inferior e ali a gente pode ver deixa eu entrar aqui nele eu tenho medo de fazer essas apresentações ao vivo tipo aqueles negócios da microsoft vai ficar azul então você consegue ver tem um tem um QR code no dispositivo que você pode fazer um check no celular ou no tablet e ele já vem para essa tela aqui já então você consegue ver tanto os últimos minutos como é que foi o refrigerador então aqui ele está com um limite de menos 24 graus até ali um menos 11 e aí se sair daquela margem o que ele faz? ele manda sms para o responsável manda um e-mail para ele e cobrando uma justificativa dentro dessa área a gente chama dos planos de ação porque sempre quando um erro é muito recorrente tem que ter uma justificativa para aquilo ali não acontecer de novo então a gente faz essa parte dessa logística a gente está trabalhando para continuar ela então a pessoa não respondeu em 5 minutos ah então vamos mandar um sms para o supervisor e aí assim vai então tem que resolver o problema e aí esses gráficos a gente vai até tem o tempo real horas e aí vai até semestre e aí tem também o os relatórios que a gente falou você vem aqui você tem essa planchetinha aqui e aquela folhinha que era manual que o pessoal precisava de imprimir ela você consegue fazer ela aqui por blocos essa versão aqui a gente não colocou a label esse é o Mac AdWords fingiu que não estão vendo e aqui você consegue pegar tanto a temperatura então você coloca períodos do dia a gente montou isso de uma forma modular que dependendo de onde que está instalado o dispositivo ele precisa de fazer recolher isso duas três vezes por dia ele já faz isso sozinho um mês os alarmes então ele consegue ver quanto tempo que ficou em cada alarme quando que foi como que foi a resolução as portas e também na hora que você clica em gerar ele pega as justificativas também do pessoal e porta ele te dá quanto que foi o tempo a frequência e aí o que a gente está trabalhando a nossa proposta de valor é justamente nisso de ficar agregando cada quadradinho desse aqui a gente consegue trabalhar depois então essa parte de análise de dados de BI a gente consegue ir acoplando na solução sem precisar de mudar o que é o dispositivo o relatório você já faz no padrão da Anvisa no padrão da Anvisa ou isso aí você tem que pegar a gente faz no padrão da Anvisa tá deixa eu ver se eu gero um relatório aqui vou colocar quatro vezes dois 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 deixa eu mandar imprimir só o de temperatura para o outro lado só um segundo ele faz a medida de um em um minuto então tem um ponto que a gente faz aqui que é um pouco diferente é o seguinte esse aqui a gente colocou como se fosse dividido em quatro períodos do dia e aí ele vê naquele período quanto foi o mínimo quanto foi o médio quanto foi o máximo e normalmente esse médio qual foi a temperatura não a média entre a mínima e a máxima mas quanto foi a maior parte do tempo que ficou que ficou lá dentro a temperatura que o medicamento ficou a nossa solução a plataforma é bem simples o que está a maior parte de desenvolvimento dela está na parte da logística tem uma coisa que até a gente fala de aceleração uma coisa que ele sempre recomenda é antes de fazer um produto ir lá e sair conversando com todo mundo então a gente conversou com enfermeira com engenheiro clínico com médico a gente fez uma e cada um falava assim faz isso faz essa integração então a gente tem uma lista gigante de pedidos isso é muito complicado se administrar o que vai a gente tem um roadmap que a gente gostaria que fizesse agora a gente está pegando o refrigerador é um mercado bom depois a gente vai pegar o setor de hemodiálise primeiro a gente está pegando o que é o foco esse foco mas a gente tem que entender essa integração por exemplo qual que é o valor a gente vai gastar tanto tempo em desenvolvimento o hospital vai aceitar pagar isso daí então esse é um ponto que a gente está apareceram oportunidades para a gente de fazer integração com o sistema de logística de medicamentos a gente que também pensou no início a gente foi assim vamos fazer o nosso sistema de logística de medicamentos que a gente viu que era quando você entra na solução vai aparecer um milhão a sua ideia vai brotar um tanto de ideias de oportunidades e é muito difícil dizer não para as coisas e essa foi uma das coisas que a gente disse não pelo menos por hora que apareceu a oportunidade bom pessoal vamos encerrar por aqui e aí se vocês tiverem mais perguntas a gente vai estar respondendo obrigado 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 Obrigada.